Música Eu sou Ili Gadelha, sou carioca, diplomata de carreira desde 2007 e estou desde 2014 em Londres, onde eu tenho trabalhado como chefe do setor cultural. Função que eu adoro e que faço com muito prazer aqui, não só pelas características da cidade, mas também da equipe da embaixada e da embaixada em si, que como poucas outras embaixadas do Brasil no mundo, tem esse espaço espetacular. Esse andar aqui tem o setor político da embaixada e o setor cultural. A ministra conselheira Ana Maria Birrembá, na ausência do embaixador como agora, ela é a encarregada de negócios da embaixada do Brasil e supervisiona, entre outros, o setor cultural. A gente procura o tempo inteiro fazer uma diplomacia pública, divulgar o nosso Brasil, que é um país tão rico, né, do ponto de vista das manifestações da cultura. Acho que temos sido bem sucedidos nisso. O NJ, o mais jovem e moderno funcionário do setor cultural. No momento ele é o único em inglês dos funcionários. O Mário Sérgio, talvez o mais antigo dos funcionários aqui do setor. Incansável Luiz Carlos. O Mário Mauá, também mesmo de serviço exterior, que tem seu tempo em Londres limitado. Depois ele provavelmente vai para outro posto e para outra função. Londres é uma cidade que pega muito a gente, é uma grande capital. Para quem gosta de cultura, tem muita cultura, até demais. A gente fica frustrado de não poder ver tudo, fazer tudo o que quer, vou sentir saudade disso. Nosso trabalho aqui vai além do bilateral, né? Ele transcende a relação entre Brasil e Reino Unido, porque o que acontece aqui irradia para todas as outras partes do mundo. Sobretudo nessa parte cultural, os padrões, os cânones, são mesmo ditados por Londres. Então eu considero extremamente importante mostrar a riqueza, a pluralidade da cultura brasileira, desde tempos outros até o melhor das nossas expressões contemporâneas e de todas as regiões do Brasil. Uma cultura conhecida, admirada, reconhecida, tem efeitos positivos também no turismo, no fluxo de estudantes, em relações comerciais. Então o produto de um país admirado vale mais do que um produto de um país desconhecido. Eu acredito que mais e mais se faz necessária essa diplomacia entre as sociedades, né? Quem faz isso melhor e por natureza é a própria diáspora, né? São os brasileiros que já moram aqui, gente de muito talento em todas as áreas, que tem contribuído enormemente para esse trabalho. Sim, existe o departamento cultural que dita as diretrizes do que é a imagem, e do que é a visão de cultura do país que nós devemos e queremos promover no exterior. Por outro lado, cabe a cada embaixada e, sobretudo, aos chefes de cada posto, indicar o diagnóstico daquela cidade, quais são as oportunidades e idiosincrasias de cada país para melhor aplicar aquelas diretrizes em cada embaixada. E a gente tem a felicidade de ter um embaixador aqui extremamente interessado em temas culturais, que apoia tudo. Se por um lado ele dá, sim, uma autonomia importante para a gente conduzir os trabalhos do dia a dia, ele está sempre orientando e indicando de que maneira melhor promover a nossa cultura aqui. Temos projetos os mais variados, desde o nosso já popular cineclube, que acontece a cada 15 dias no nosso auditório. Estômago foi um filme, eu me lembro, quando eu apresentei o filme pela primeira vez em Berlim, Clube do Livro, que são encontros mensais com resultados muitíssimo positivos, já vai completar dois anos. Concurso de artes plásticas patrocinado pela iniciativa privada, que a gente realiza todo ano. além de uma quantidade considerável de eventos de toda a natureza, de toda a ordem. Ano passado foram mais de 75 eventos culturais na embaixada. Um trabalho que me enche de orgulho. Eu não fazia isso antes. Quando eu servi no meu último posto na China, por exemplo, onde eu fiquei três anos, eu lidava com comércio e investimento. Tem sido muito gratificante fazer isso em Londres, de onde a gente pode difundir toda essa riqueza da cultura brasileira. Em 2017, nós temos previsto uma série de concertos, exposições, peças de teatro, debates, lançamentos de livro. Uma iniciativa de mais longo prazo, que eu considero das mais interessantes com as quais eu já me envolvi, é a tentativa de reproduzir parte daquela que foi a primeira exposição de artes plásticas do Brasil na Europa. Em 1944, artistas do Quilate, do Portinari, de Cavalcante, Tarsila, Segal, Cícero Dias, Volpe e vários outros, doaram 168 quadros como reconhecimento pelos esforços de guerra dos ingleses, em especial da Royal Air Force, que no ano que vem completa 100 anos. Então, em abril de 2018, nós vamos hospedar aqui na Embaixada uma exposição com uma forte carga histórica que vai contar, basicamente, esse episódio tão pouco conhecido, embora importante, não só das relações bilaterais, mas da história artística brasileira. Temos uma página eletrônica, um site na internet, da Embaixada do Brasil, onde se podem encontrar as atividades culturais que nós promovemos. E o que tem funcionado melhor, talvez pelas características do setor cultural, que tem se provado mais ativo em termos de rede social, é o Facebook. A Embaixada do Brasil em Londres, ela não é só do setor cultural, mas tem um viés muito marcado da questão cultural. Legenda por Sônia Ruberti